Boa noite. Uma série de novidades envolvem a área da pesquisa e conhecimento no Brasil. É que foi sancionado em janeiro deste ano pelo presidente Dilma Rousseff o marco legal da ciência e tecnologia. A nova legislação permite que universidades públicas e empresas privadas trabalhem de forma mais integrada. Um dos pontos relevantes é o fato de que professores em regime de dedicação integral poderão desenvolver pesquisas dentro de empresas. Também os laboratórios universitários poderão ser usados pela indústria para o desenvolvimento de novas tecnologias. Outro ponto que se comemora é a alteração na Lei de Licitações 8.666. Agora será menos burocrático o processo de compra e importação de produtos destinados à pesquisa científica e tecnológica. Para falar sobre o marco legal da ciência e tecnologia, contamos com a presença de José Carlos Cavalcante, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Alexandre Stanford, diretor de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e professor da UFPE. José Antônio Aleixo da Silva, diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Professor José Carlos Cavalcante, o que esse marco representa para a comunidade científica? Bom, boa noite a todos. Eu queria iniciar contextualizando do ponto de vista geral, depois a gente... Depois a gente vai focar cada um dos tópicos, exatamente. Eu queria ressaltar inicialmente o aspecto mais proeminente do marco. É um conjunto sólido de leis e de regulações que estão sendo discutidos no Brasil, que tentam aproximar mais as universidades públicas das empresas privadas. Mas eu queria colocar três argumentos iniciais e uma proposição. O primeiro argumento é que nós vamos ter muita dificuldade ainda pela frente, porque as culturas dessas duas instituições são muito diferentes. Ou seja, a cultura de uma universidade pública é uma e a cultura da empresa é outra. O segundo argumento é que a cultura da inovação é um pouquinho diferenciada da cultura de ciência e tecnologia. Ou seja, como tem aspecto de mercado e negócios, ela é um pouquinho diferente da que a universidade está acostumada, que é ciência e tecnologia. Em terceiro lugar, a gente precisa ter uma visão de país e uma estratégia econômica que coloque a ciência, a tecnologia e a inovação como carro-chefe dessa estratégia econômica. E isso a gente não tem ainda. Quando o senhor fala... Me permita somente a agregação, que é a proposição, é que como a gente na universidade, nas universidades públicas em geral, nós não temos a cultura, nós também não temos a instituição que faça essa mediação. E aí a minha sugestão, e eu vou falar depois, é que as universidades criem agências de inovação tecnológica. Isso está estabelecido desde 2004, na lei de inovação, quando a lei facultava que as universidades tivessem um núcleo de inovação tecnológica. Portanto, eu já até sugeri ao reitor, vamos criar a nossa agência de inovação tecnológica, porque ela seria a responsável pela gestão da inovação na universidade e faria o encontro de culturas que eu mencionei a você, que são diferentes. O senhor já começou o propositivo. Então, vamos fazer essa primeira rodada, vamos para o Stanford. Stanford, aí para o setor empresarial. De que maneira você vê a importância? Assim, a gente pediu a palavra do professor José Carlos, e ele trouxe mais o aspecto ligado à universidade. E para as empresas, o que é que isso representa? No caso das empresas, a gente tem, como o professor disse, existe uma dificuldade de diálogo. Entretanto, isso faz parte do amadurecimento do sistema. Então, a gente vê essa dificuldade, e ela parece ser uma dificuldade brasileira, mas, na verdade, ela é uma dificuldade mundial. Eu já tive em alguns lugares conversando sobre inovação e a reclamação é a mesma. Os professores só querem publicar, ninguém olha para a inovação como devia. E são países avançados, né? França, Estados Unidos, etc. A gente, de longe, a gente vê eles muito avançados nesse sistema, que são bem mais avançados, né? Mas, vamos dizer assim, o problema básico ainda continua sendo o mesmo. A gente tem vários aspectos importantes para a empresa, né? O primeiro marco de isenção de imposto para a empresa foi a lei do bem, né? Que era muito importante e que demorou muito para as empresas começarem a usar. Mas, agora, quando disseram assim, a gente vai tirar a lei do bem e apareceu cada empresa que está usando. Então, é uma questão de costume, né? É uma questão de perceber que a inovação vai realmente fazer diferença na competitividade. Esse marco, ele traz coisas importantes para, principalmente, para as empresas nascentes, né? Que nós vamos pontuar ao longo desse programa também. Ele traz a possibilidade de você, do governo, finalmente entrar como um dos acionistas de empresas pequenas. Então, a gente tem, se, né? Que é uma coisa que falta muito, é disposição e sensibilidade das autoridades para perceber que isso vai mudar o país. Professor José Antônio, em sentido geral, ele é um ganho, né? Ele é recebido com muito bom grado, até porque é fruto de uma luta, né? Da própria categoria, né? Dos pesquisadores, dos cientistas brasileiros. Olha, foi muito árdua essa missão, esse caminho que vocês percorreram, ele teve percalços? Como que foi esse processo? Olha, na realidade, esse processo começou em 2005 com a quarta Semana Nacional de Ciência... Não, Encontro Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. E a ideia era criar um código de ciência e tecnologia. Coincidentemente, no ano de 2005, foi criada, como o Alexandre falou, a Lei do Bem. Que era uma lei que tentava, de alguma forma, fazer o ajuste entre as empresas e a universidade. Mas foi uma lei criada por um deputado pernambucano, que entendia pouco de ciência e tecnologia, digo-se de verdade, e que a lei só pensava em incentivos para a empresa. Por exemplo, a empresa poderia abater até 34% do imposto de pessoa jurídica, de contribuição social de lucro líquido, e reduzir 50% na compra de equipamentos. Mas foi uma lei muito focada em alguns pontos, e os pontos que esse marco agora está traçando, ficaram de fora. Tanto é que, você vê, o marco da ciência e tecnologia, ele trabalha com nove leis e uma emenda constitucional. Coincidentemente, a 1196, que é a chamada Lei do Bem, ficou de fora. Agora aparecem algumas empresas que usam. Mas o benefício bilateral não existe. Então, se você observar quantas universidades foram beneficiadas com a Lei do Bem, eu diria que foi uma lei para a Universidade do Mal, porque não funcionou. Agora, como você disse que é esse marco da ciência e tecnologia, é bem-vindo por todos, não é bem assim. Infelizmente, eu defendo o marco de ciência e tecnologia, a SBPC defendeu, trabalhou arduamente junto da ABC, e 120 associadas para a aprovação desse marco. Mas, infelizmente, o nosso Sindicato Nacional do Rio de Janeiro de Ensino Superior, antes, disse que isso é um passo vigoroso para a privatização dos recursos humanos e o patrimônio do conhecimento público. Eu já tinha essa informação e eu perguntei se é um bem para todos, na verdade. Eles vão de encontro, de certa forma, vai de encontro ao que a grande maioria quer. Mas isso é normal num sindicato. O sindicato é muito bom para algumas coisas, mas tem certas horas que o sindicato pisa na bola. Então, vamos tentar agora aprofundar alguns pontos e depois, no último bloco, a gente faz um arremate de toda essa nossa discussão. Professores em regime de dedicação exclusiva poderão desenvolver pesquisa dentro da empresa. O que é que isso significa? O que é que muda do que era para essa possibilidade que se coloca a partir do marco? Bom, é aquela velha discussão do time que vai jogar contra o adversário russos, aí perguntam se conversaram com os russos, ou seja, no caso, esse arcabouço foi feito, foi imaginado, só que isso não altera o regime dos professores dentro das universidades. Ou seja, se a gente olha o regime de progressão funcional nas universidades públicas, não tem métricas que valorizem o trabalho que este professor vai fazer numa empresa. Ou seja, porque os critérios das universidades são meramente acadêmicos, científicos e acadêmicos. se você está escrevendo artigos, se você está orientando. Quando você olha para o mercado, a lógica é uma outra lógica, ou seja, a lógica dos negócios. Então, como o marco não incorpora isso, as universidades têm que mudar a forma como elas valorizam os professores para que os professores se sintam incentivados a participar de projetos nas empresas. Então, é algo que ainda é uma questão de culturas. Nós não estamos culturalmente preparados, em algumas exceções. Eu digo logo, o nosso centro de informática se preparou para isso, ele criou um núcleo voltado para empreendedorismo e negócios. Portanto, tem um quadro de pessoas lá, não necessariamente professores, orientado por alguns professores, mas pessoas que são contratadas para fazer a mediação com as empresas. Então, enquanto a gente não tiver critérios promotores para os professores sentirem-se incentivados a participar de projetos nas empresas, não vai haver tanta disposição para essa participação nos negócios das empresas. O senhor falou muito na primeira resposta, trouxe muito o ponto de cultura, a cultura no Brasil, a cultura das empresas, a cultura da universidade. Como que é a cabeça, ou até que ponto já existe uma maturidade, uma preparação por parte de chefes, de departamentos, de coordenadores de cursos, no sentido de entender que o professor, ele não ficaria mais a serviço exclusivamente de atividades dentro da instituição, que de repente passa a ter uma atividade também externa e uma atividade que deve contar como cargo horário, porque ele é recuperado por isso. Olha, vai ser um caminho muito longo ainda, ou seja, a gente ainda precisa amadurecer o suficiente para fazer esse tipo de salto. Eu costumo dizer que esse é um terceiro salto na missão da universidade. A primeira missão foi o ensino, depois veio uma segunda missão que foi pesquisa e pós-graduação. Agora, essa atividade que a gente está conversando aqui é o que eu chamo da intervenção no domínio econômico, ou seja, a universidade cria parques tecnológicos, incubador, gerar negócios, como no Vale do Silício. Essa missão não está na cultura universitária. Tem muitos professores que rejeitam, não, esse negócio com empresa, isso não é a nossa missão. Eu gostaria de ouvir também a palavra do Alexandre e do José Antônio, quem quer falar primeiro? Bem, eu posso falar. Eu acho que também tem outro lado da história, José Carlos. É que a empresa brasileira também não está muito preparada para agir dentro da universidade. Eu fui professor visitante na Universidade Técnica de Berlim durante sete meses e vi várias vezes empresas dentro da universidade, quer dizer, se uma empresa aprender na universidade, ela não vai pensar em vender nada. Ela ia atrás de ideias. Então, a visão que a empresa tem, claro que existem áreas, são diferenciadas, como informática, essas coisas. Mas, no geral, a visão que a empresa tem na universidade é que é uma prestadora de serviço grátis. Quantas vezes chega uma pessoa na tua sala, você como professor, e quer uma série de informações que se ele fosse o inverso, ele iria te cobrar. Então, a visão que a empresa tem na universidade é que ela tem que fazer o serviço grátis. São certas coisas que os sindicatos batem em cima. Então, realmente vai ser difícil. As universidades vão ter que treinar seus profissionais com as empresas. Não adianta a universidade treinar o profissional para ir para dentro da empresa se a empresa não treina como receber os profissionais. Então, é uma situação bastante complexa. Eu tenho um livro muito bom sobre essa situação, que chama-se Universidade Impossível, de Jacques Markovic, que foi reitor da USP. Então, o nome é Universidade e, entre parênteses, possível. E ele tem um capítulo que ele trata da relação universidade-empresa. Ele diz que são times diferentes. Então, não adianta um querer resolver o problema sem entrar em contato com o outro. O bom da lei, dessa lei do marco da ciência e tecnologia, é que ela prevê essa interação entre as universidades. Eu espero que mude. Mas a mudança tem que ser dos dois lados. Não pode ser só da cabeça do professor. A empresa tem que mudar também. Alexandre. É verdade. Veja, eu tenho algumas observações. A primeira é que, apesar de eu ser um especialista em inovação, em propriedade intelectual, defendo isso com unha e sangue, mas existe um lado da universidade que é para a ciência. Eu acho errado querer transformar a universidade toda em uma universidade mercadológica. Isso eu acho errado. Então, existe a parte da universidade e a ação universitária é para a pesquisa também. Agora, o que a gente não pode deixar é que seja só para a pesquisa. Então, a pesquisa aplicada é uma boa pesquisa direcionada a resolver problemas técnicos. É importante e é importante que esse marco dê essa contribuição para que isso comece a acontecer. Já começou, já tem alguns casos, como o caso do SIM mesmo. O SIM é um caso emblemático na universidade, que foi um pessoal corajoso, que enfrentou toda a legislação na época e conseguiu. E outra coisa, esse marco tira muitos professores da clandestinidade. Os clandestinos, esse cara está roubando. E pessoas que achavam que o cara estava... e o cara não estava. Então, tem uma... Porque isso já é uma prática. É, tem uma parte... Muito, sim. Então, tem uma parte aqui do marco que ele aumenta de 120 para 416 horas de consultoria que os professores podem dar nessa área e serem remunerados por isso. Então, o incentivo é muito bom, né? Com relação a... Não se fala ainda em forma, em valores, tudo isso é uma coisa que está em aberto. Não, o valor é... Variável? Já sou, o valor depende da consulta que você vai dar, né? A consultoria, cada consultoria tem o seu valor agregado e aí você recebe com relação a isso. Não pode ultrapassar apenas 416 horas. Agora, existe um teto de remuneração, tem uma portaria do MCTI, etc. Com relação a política, só um... Vamos deixar para o próximo bloco, então? Pois não. Você segura aí essa resposta, faz o intervalo e volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãoTVU, arroba gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Marco Legal da Ciência e Tecnologia. Participam do programa José Carlos Cavalcante, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Alexandre Stanford, diretor de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e professor da UFPE. José Antônio Aleixo da Silva, diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Alexandre, está com você a palavra para você complementar o que você deixou pela metade do bloco anterior. Obrigado. Bem, como eu ia dizendo, com relação à política, existe uma coisa chamada vantagem comparativa em economia, que é uma coisa muito, vamos dizer assim, é um conceito muito simples de entender. É simplesmente você faz o que você tem mais facilidade de fazer. e o que você está mais bem preparado para fazer. Então, a política do Brasil deveria levar em consideração esse tipo de coisa. Eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo todo mundo querendo pegar um carro que já passou. E não focar no que a gente já tem e no que a gente pode melhorar. Esse, para mim, é o grande problema. Ok. Professor José Carlos, outro ponto que se coloca é a questão do compartilhamento dos laboratórios, de repente a universidade poder desenvolver alguma atividade dentro da própria empresa e aproveitar a infraestrutura da empresa, ter aquilo como um processo de treinamento e a empresa poder desenvolver também alguns protótipos, algumas experiências dentro de laboratórios da universidade. Como seria isso? Seria mais complicado do que simplesmente a liberação do professor para fazer a pesquisa? É muito mais complicado. Ou seja, se você entra na empresa, a empresa tem uma estratégia de negócios, ela tem segredos, ela tem formas de atuar. E muitas vezes, quando vai fazer uma parceria com a universidade, ela tem que entender como é a parceria, como é a cultura desse lugar com o qual ela vai fazer. Poderia estar visando um lucro imediato e o professor ficar sob essas amarras? É por isso que eu disse desde o início que a cultura de inovação é uma cultura específica. Por quê? Porque ela é multifacetada. Ela tem várias nuances. Você pode falar de uma, o que a gente chama, a inovação fechada. É uma em que a empresa não abre os seus muros para nada. Mas o mundo hoje é da inovação aberta, onde a empresa troca ideias com laboratórios de diferentes partes do mundo. Então, a universidade é uma entidade que é voltada para si mesma. Então, voltada para a sua cultura, seus processos e suas regras. Então, ela tem que mudar muito para entender como é a cultura. Daí, porque o nosso grande exemplo de sucesso foi o CESA, que é o Centro de Estudos do Sistema Avançado do Recife, criado em 96, porque foi entendido por alguns professores que os professores não sabem fazer negócios. E as pessoas das empresas também, por sua vez, não entendem a cultura dos professores. E aí o CESA surgiu como uma entidade para fazer essa transferência de conhecimento da universidade e a empresa. Por isso que a Agência de Inovação Tecnológica é um imperativo. Ou seja, está documentado desde a Lei de Inovação de 2004, que as universidades públicas têm que criar o seu núcleo de inovação tecnológica. A UFP ainda não criou o seu. Ou seja, a UFRJ criou, a USP criou, a UFSCar criou, a Unicamp criou, a UFMG criou, a UNB tem há anos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todas essas universidades já partiram para isso. Então, a essência é entender. Fazer isso é complicado. Por isso que tem uma agência específica, com tratamento específico, para fazer essa mediação. Só que a gente vive no século XXI. O século XXI é o século da ciência, tecnologia e da inovação. Os produtos são diferentes. Não é como você abrir uma padaria, abrir uma mercearia. É um pouquinho mais sofisticado. É criar tablets, criar robôs, criar produtos da biotecnologia. Então, esse tipo de coisa precisa de um tratamento específico, que envolve uma série de processos. E a Rural, ela já tem ou pensa em criar, a curto prazo, o seu núcleo de inovação tecnológica? Na realidade, o que vem funcionando nas universidades, de uma forma parecida, em algumas universidades, são chamadas fundações, que é uma instituição falida. Uma instituição falida. Então, existe a questão dos NITs, núcleo de inovação tecnológica, quais universidades deveriam ter? Na aprovação do projeto, tanto no Congresso Nacional, Senado e Câmara, foi aprovado que os NITs, dentro desse projeto, teriam direito a uma taxa de administração, porque ninguém trabalha, tem que gastar algum dinheiro. Como é que se diz? Conduzir um projeto que envolve muito recurso, não é o pesquisador que vai conseguir, porque envolve sérias pessoas, envolve gasto disso, daquilo, recursos financeiros para impostos e tudo. Então, dentro desse projeto, existe dizendo que os NITs poderiam funcionar assim, mas já houve um veto com relação a isso. Então, ocorreram alguns vetos, entre eles, um desses, que, por exemplo, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, com mais 120 instituições, já estão mandando uma carta no dia 22 de fevereiro, para a Dilma, pedindo que revogue essas coisas. Porque, se isso não funcionar, vai ser muito difícil, né, cara? Criar uma instituição dentro da universidade sem aporte financeiro, porque não existe um aporte financeiro direto no governo. Me permite dizer que a agência é também a entidade incumbida de ir à caça de recursos para a universidade. É só olhar para o Vale do Silício. Vá em Stanford, vá nas universidades da Califórnia. Basta olhar, eu não sei se vocês já ouviram o acrônimo GAFA. Google, Amazon, Facebook e Apple. Esse é o mundo do GAFA. Ou seja, essas empresas, elas surgiram dentro das universidades, empregam os estudantes que saem da universidade, geram recursos no planeta inteiro. Então, esse é o mundo que a gente vive. Então, se a universidade não acordar para esse mundo, eu não entendo onde a universidade está. Alexandre, a universidade acha que a empresa tem dinheiro e a empresa acha que a universidade tem dinheiro. Um quer o dinheiro do outro. Eu queria fazer só uma atualização aqui. A Universidade Federal de Pernambuco, resolução 2008-01, criou seu núcleo de inovação tecnológica. A Universidade Rural também tem seu núcleo de inovação tecnológica. O ITEP também tem seu núcleo de inovação tecnológica. O CETENEM tem seu núcleo de inovação tecnológica. A Universidade Católica tem seu núcleo de inovação tecnológica. E a UPE, a Universidade de Pernambuco, também tem seu núcleo de inovação tecnológica. A atuação deles pode até ser questionada porque não tem recursos, porque os dirigentes ainda não têm sensibilidade para dar, para dar, vamos dizer assim, o respaldo que devia dar. Mas, atualmente, por exemplo, a Federal, ela criou a Diretoria de Inovação, ligada diretamente à reitoria, que era uma... Antigamente, o núcleo de inovação tecnológica era ligado à pró-reitoria de pesquisa e agora ela foi ligada diretamente à reitoria. E está com a intenção de, justamente, como o professor falou, de tentar fazer negócios. Então, a gente tem algumas atuações, por exemplo, a UPE já tem duas licenças de patentes dela, uma licença do Departamento de Física muito importante, que já criou quatro produtos em uma empresa que está sendo para lançar, que são, em geral, kits diagnósticos. Esse é o meu remédio, né? Então, o professor Celso Pinto de Melo tem uma grande plataforma inventiva e criou, já, pelo menos, quatro produtos comercializáveis em hardware pesado e bem interessante com biotecnologia e nanotecnologia. Então, pela Diretoria de Inovação da Universidade, já passaram, por exemplo, Arthur Stamford, meu irmão, já foi diretor de lá, eu mesmo já fui, Pedro Rolim já foi. E agora a gente tem Sérgio Aguiar, que é um cara que está cedido para a universidade, mas é do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, entendeu? E Solange está comandando, então, esse negócio, eles estão preparados nessa lei e vão colocar isso lá para frente. E sobre esse ponto que eu coloquei, há uma expectativa por parte da universidade de que, com esse novo marco, a empresa coloque mais dinheiro dentro dela. Tem uma... E a outra pergunta foi, a empresa, ela, de alguma forma, ela também não cria uma expectativa de que a universidade, ela possa injetar algo para que possa, dessa forma, ela obter o lucro, né? Micro, pequenas... Ou é apenas o conhecimento que se busca? Esse marco se chama, tem uma definição chamada bônus tecnológico. Bônus tecnológico é um dinheiro que estados, municípios, distrito federal, e todos os entes da federação, suas fundações e etc. É um dinheiro que essas entidades públicas podem repassar para micro, pequenas e médias empresas para pagar o uso das infraestruturas de pesquisa, das universidades e institutos de pesquisa, do Brasil inteiro. Então, agora, diante da crise, vai ser difícil o governo passar isso. Mas, se vocês acreditam que... Mas, se eu não me engano, Alexandre, isso está em outro veto, que eles também estão... Porque a empresa até 90 milhões por ano, eles agora também estão querendo vetar, porque vai facilitar as grandes empresas. Que isso é uma das fases do projeto, que seria facilitar as micro e pequenas empresas. Sim, mas eu acho que está... O veto foi outra coisa. Não, mas existe um veto com relação a isso. O bônus tecnológico não foi... Não, não é o bônus, mas sim essa relação com a pequena empresa da liberação da licitação. Ah, sim. Então, já é outro problema. Não, isso aí foi outra coisa. Agora, de certa forma, dentro das universidades já existe uma boa relação entre professores e empresas. Se você chegar dentro da rural, da federal, da católica, e perguntar quantos professores trabalham com um projeto de pesquisa, muitas vezes financiado pelo CNPQ, usando a empresa, são muitos. Eu mesmo trabalho com a Suzano, na minha área de eucalipto, desde 2002. O que é que vai sair agora? Eu vou sair da clandestinidade. O professor José Carlos já se mexeu aí na cadeira várias vezes querendo falar. O que é importante ressaltar é o seguinte, como a universidade se burocratizou tanto, a empresa que existe se afastou dela. Então, é preciso entender como resgatar ou reaproximar as instituições da universidade. Mas o aspecto que eu queria dizer, eu dou consultorias em empresas, eu converso com empresas, o que elas mais dizem é o seguinte, mas aquilo lá, Zé Carlos, aquilo é um castelo de marfim, como uma torre de marfim, é porque é conhecido dessa forma. Então, se a universidade não se aproximar, mas se aproximar dentro da linguagem que a empresa usa, não vai haver aproximação. Esse marco, aí volto a dizer, o marco só terá sentido se a gente tiver uma estratégia onde ciência, tecnologia e inovação seja o carro-chefe. Enquanto não tiver, a gente vai trabalhar com as leis para cima e para baixo, incentivo para cá e para lá, tudo é burocracia. A gente deveria enxergar quais são os vetores onde a gente impulsiona esses setores com esses instrumentos da ciência, tecnologia e da inovação. Então, volto a dizer, inovação é diferente de ciência e tecnologia, inovação é negócio, você tem que ter, saber onde é que está a oportunidade, como é que eu vou gerenciar a inovação, como é que eu vou ganhar dinheiro com aquela inovação. E até a comprovação empírica na literatura, não é tão imediato dizer que investir em ciência e tecnologia e inovação gera recurso para a empresa, ou seja, não é tão taxativo. Então, é preciso a gente mediar essas culturas. A inovação tem ciência básica, que a visão imediata não é de lucro. Porque no ramo da inovação existe ciência básica, ciência aplicada e desenvolvimento experimental. Então, a ciência básica está incluída. A empresa tem que pensar nisso também. Mas a universidade já cuida disso. Sim, mas agora nós estamos falando de um acordo, as duas têm que cuidar. Eu sei, mas eu estou colocando algo que a universidade não tem cultura. Estados Unidos, Holanda e França, as empresas de lá investiam muito em programas de desenvolvimento. E durante anos fizeram isso e perceberam que, na verdade, isso era um prejuízo. Hoje em dia, vamos dizer assim, elas ainda investem. Obviamente que elas têm essa cultura de investir e na hora que você quer fazer, você faz. E elas fazem. Agora, nos últimos 20 anos, a quantidade de investimentos privados em todos esses países diminuiu bastante. E quem faz esse papel é o governo. Isso é uma questão econômica. Porque é um investimento necessário para dar um impulso para o avanço da sociedade. E, se o governo fizer direitinho, é esse papel que ele tem que fazer. Eu queria fazer um resgate. Desde 2003 para cá, foi acreditado no país que a gente precisava ter uma política industrial. Ou seja, a indústria estava precisando de uma sacudida. Ou seja, nós fizemos um período de estabilização da economia, mas o que foi posto naquele tempo não garantia crescimento. Então, algumas pessoas imaginaram que é o seguinte, é fundamental fazer com que a indústria seja o carro-chefe do desenvolvimento. Então, de lá para cá, várias entidades se voltaram a fazer política industrial. Política industrial. Tem vários planos. Tanto no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério da Ciência e Tecnologia. E o que é que aconteceu? De lá para cá, a indústria só faz perder posição relativa. Ou seja, hoje a indústria deve pertencer a 13% do PIB. Então, onde é que está o nó, o que falta? É que o mundo inteiro virou um canteiro de serviços. Tudo virou serviços. Então, falta a gente criar uma política que seja voltada para a indústria e os serviços que são prestados à indústria. Só que o governo só olhou para os produtos da indústria. Então, a gente precisa saber o seguinte, você pega um celular, quem é que vive hoje sem o WhatsApp? O WhatsApp é um serviço dentro do produto chamado telefone. Então, qual é a... Só estou colocando um exemplo para mostrar a vocês que a gente não criou uma política robusta de indústria, serviços, capacitação tecnológica e comércio exterior. Então, se a gente tiver isso, esse marco vai contribuir para isso. Porque o marco no vácuo não tem nenhum sentido. Ele tem que estar atrelado a uma visão, a uma estratégia econômica. Ok. Mais interesse. Professor, a gente precisa fazer mais um intervalo. Temos, inclusive, aqui algumas perguntas dos telespectadores. Mas eu quero continuar. Aí a gente chama o intervalo e logo na sequência a gente passa a palavra para o senhor. Ok? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Marco Legal da Ciência e Tecnologia. Participam do programa José Carlos Cavalcante, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Alexandre Stanford, diretor de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e professor da UFPE. José Antônio Aleixo da Silva, diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor José Antônio, precisamos de investimento. A primeira pergunta é, o país tem o dinheiro para investir? Essa é uma responsabilidade do Estado ou as empresas precisam também se unir para que esses investimentos sejam mais fatos? Eu acho que a responsabilidade é de todos. Agora, infelizmente, nós passamos na mão de um Congresso Nacional. Essa é a realidade. Eu digo isso porque eu fui coordenador de um GT na SBPC sobre o Código Florestal, porque vocês lembram que há quatro anos atrás era o assunto do Brasil, era o Código Florestal. E nós fomos várias vezes ao Congresso Nacional, fizemos várias audiências no Congresso Nacional, e as pessoas dizem, não, mas os políticos não escutam a ciência. Eles escutam demais. Eu tenho uma opinião extremamente contrária. Escutam demais. Agora, escutam para pensar o ponto que interessa a eles. Se você fala três horas e dois minutos que interessa a eles, as suas três horas de fala se resume a dois minutos, porque eles vão usar aqueles dois minutos. Então, essa relação agora, dessa questão dos vetos no marco da ciência e tecnologia, vai passar muito dependente de empresas, independente de universidades. São muitos vetos, professor? Dependem, são oito. Depende de nossos políticos. E aí depende, sim, um trabalho pesado das instituições de pesquisa do Brasil atuarem em cima desses nossos políticos para que ele mude. Mas, infelizmente, o nosso Congresso, quando você vê que um Congresso, um determinado partido, diz que todos os deputados têm que votar naquela posição, independente do que eles pensam, nós vamos mal. Prova tanto é a situação que o nosso político e o nosso país. Então, tem que haver uma mudança geral. E, infelizmente, esse marco legal passa pelo Congresso, que teve o lado bom. Foi aprovado por unanimidade no Senado e na Câmara. Agora, vamos ver o que vai dar com esses vetos, que, de certa forma, reduzem muito o potencial. Mas tem o dinheiro? Dinheiro sempre existe. Existe dinheiro para outras coisas. Existe dinheiro para Petrobras, para a turma passar a mão de dinheiro, porque não pode existir dinheiro para ciência e tecnologia. Nós temos aqui uma pergunta do Jadson Oliveira. Como se dá o desenvolvimento e licenciamento de patentes nas universidades brasileiras em relação às universidades internacionais? Eu já fui presidente da Fundação de Ciências aqui de Pernambuco, a FACEP, e a gente tinha uma preocupação com essa questão de patentes. Mas a questão de patentes é muito cara. E a gente precisa entender que, para garantir o direito intelectual, você precisa ter advogado, precisa ter gente que defenda a sua própria propriedade intelectual. Nos últimos anos, só quem fez isso aqui no Brasil com grande proeminência foi a Fundação de São Paulo, a FAPESP, que tem muito dinheiro. Então, esse... Jadson Oliveira. Jadson, é interessante, mas não é hoje o aspecto preocupante do nosso país. Hoje, a gente, se você encarar, nós estamos numa nova economia onde você tem produtos que não são somente industriais, nem são somente serviços. Eu dou sempre o exemplo do professor Michael Porter, que diz, pega um trator. Se você pega um trator, coisa mais antiga do mundo, na era industrial, um trator. Mas se você bota um computador dentro do trator, é um trator inteligente. Se você conecta esse computador a redes de temperatura, de clima, de solo, você tem um trator inteligente conectado. Aí você não sabe mais se o trator é indústria, é serviços. Então, esse é o novo mundo. É um mundo diferente, onde a gente precisa encarar que a ciência, tecnologia e a inovação hoje têm que estar alocadas para esse novo mundo. Então, se a gente não forçar a mudança cultural para esse tipo de novo mundo, o marco não vem, o dinheiro não vem. Ou seja, os investimentos que têm que ser cada vez mais abertos. O Brasil é um país fechado ao mundo. Ou seja, a gente precisa abrir mais as fronteiras para que mais e mais empresas venham para cá. Então, enquanto essa cultura não mudar, a gente vai ficar tateando, falando, ah, porque é a lei de inovação, o marco, e não vai transformar isso em riqueza. O que se coloca também agora pelo novo marco é a alteração na lei 8.666, das licitações. Como fica agora a compra e financiamento de produtos destinados à pesquisa? Eu pensei que a gente ia responder a pergunta do rapaz. Ah, você quer falar ainda sobre... Então, faz o seguinte, você complementa a resposta aqui para o Jadson e depois a gente vem para... É Jadson, né? Jadson. Jabson. Jabson? Eu acho que é que hoje eu respondi um questionário dele sobre pesquisa de inovação. É Jadson. É um aluno da Federal, acho que é doutorado. Jabson é o seguinte, não acredito no professor Zé Carlos, patente é barato. E o INPI, você vai na Universidade Federal de Pernambuco, tem um orientador que vai lhe ajudar a fazer suas patentes. É uma arte, é uma coisa muito complicada, mas não tão complicada quanto escrever um paper. Mas é delicado o assunto, certo? Você tem que entender para fazer. Mas a patente em si, no Brasil, principalmente se você for um inventor independente, ela tem 70% de desconto. Você paga R$50 para fazer o depósito, depois paga mais R$20 para fazer análise, etc. O problema que o professor estava falando, o caro vem aqui. Quando você quer sair daqui, você pode fazer isso durante um ano. O caro está na hora de você fazer ela internacionalmente e você alcançar mercados internacionais. Que aí você tem um ano para saber se sua patente, sua invenção, ela é realmente relevante para o mercado. Se ela for relevante para o mercado, aí você vai sofrer com os custos. Mas aí, se ela é relevante para o mercado. Mas no Brasil, para você proteger uma invenção, é muito barato e você tem orientações do INPI, lá na Universidade Federal, e você pode fazer sua patente. A Universidade Federal tem cerca de 72 patentes. E tem aproximadamente 10 patentes internacionais. E uma patente internacional no Japão, na União Europeia e nos Estados Unidos, com licenciamento. Então, o problema é difícil, mas não é impossível. Nada é impossível. Ok. Só colocando. Rapidinho, que o nosso tempo está... Patente é um negócio de empresa, não é de universidade. Essa é uma diferença. Eu só queria ressaltar um aspecto. Quando você trabalha com empresas, você vê a sutileza dos negócios. O que existe mais nas áreas tecnológicas é o segredo comercial, Alexandre, o segredo industrial. Então, patentear é um processo onde você já detém o mercado e você quer assegurar o seu mercado, como na indústria farmacêutica, bilhões de dólares. Mas, quando você trata, como aqui a gente trata, na periferia do capital internacional, onde a gente não tem grandes empresas de tecnologia, a gente tem que tratar com questões de o que é que é possível fazer. Então, eu tenho lidado com algumas empresas e aqui já estamos fechando... É, e a gente precisa falar sobre licitação e ainda tem outra pergunta aqui também. Eu queria só fazer um convite para vocês. A empresa que eu sou consultor é a Criativante, www.creativante.com.br, onde vocês podem ver uma série de relatos que eu ajudo a colocar nesse site dessa empresa, mostrando as dificuldades que existem para você fazer inovação. Então, quem quiser consultar vai ver trabalhos, tratados internacionais, como a gente está em uma série de... O ITA, que é Information Technology Agreement, a gente não assinou esse tratado, ou seja, a gente está fora do mercado internacional. Então, o Brasil precisa voltar ao mercado internacional para fazer negócios, coisas que a gente tem feito muito pouco. Ok, vou passar para o professor José Antônio agora a pergunta da licitação. Tinha colocado para o Alexandre, mas ele preferiu complementar. Não, essa lei 8666 realmente atrapalha com tudo. No marco agora diz que vai ser dispensado de licitação, inclusive licitações, quando você for comprar as coisas para projetos de pesquisa, você não vai precisar de uma licitação e a compra pode ser direta. Existe, de certa forma, algum bloqueio do Ministério do Planejamento e da Fazenda com relação a isso, referindo-se às empresas, porque eu acredito que aqui nesse país se pensa sempre que todo mundo é desonesto. Então, talvez eles estejam pensando que se pode liberar para a universidade, para a empresa não pode ser na mesma situação. Então, mas esse avanço de quebrar essa 8666, se for, é fantástico, porque hoje em dia você tem que comprar o que é mais barato, não a qualidade. Se você tem um produto de excelente qualidade e aparece um de péssima qualidade e é mais barato, R$10,00 na universidade, você tem que comprar aquilo. O parâmetro é preço, não o técnico. É preço. Não, existe licitação técnica e preço. Não, não, mas você pode dar um parecer contrário, mas isso tem uma série de implicações, inclusive legais. Então, isso eu acho que se funcionar é um grande passo para o desenvolvimento da pesquisa. no Brasil, porque você é um pesquisador, você quer comprar um determinado equipamento, muitas vezes só tem aquele equipamento no começo, você tem que abrir uma licitação. Isso é absurdo. E agora se passa a combater, com as coisas vão facilitarem. Eu acredito que é um grande passo, é um grande avanço desse marco, dessa lei. Rapidinho, uma falinha sobre licitação. Alexandre, eu preciso citar os nomes de vocês, porque esse programa também é veiculado na Rádio Universitária. Certo, Alexandre Stamford está falando agora. Darcila. Darcila. Olha, tem algumas coisas importantes na mudança da lei do cão, a lei 8666, que é, primeiro, ela define o que é um produto de desenvolvimento científico. Então, tudo que estiver discriminado num projeto de ciência e tecnologia é bens, serviços, obras, serviços de engenharia. Está dentro dessa dispensa de licitação. Para bens e serviços e insumos também, né? Bens e serviços não há limite de valor para você fazer a contratação sem licitação. Para obras e serviços de engenharia, você tem uma limitação de 300 mil reais. Até 300 mil reais você pode fazer. Por isso, você não pode. Então, isso aí vai ajudar muito. Outra coisa muito importante é, você, em geral, você tem um projeto, você precisa de um termo de referência, você não é o técnico do negócio, você precisa de um técnico para fazer aquele negócio. O cara faz para você, às vezes é um professor que está encantado com aquele negócio, faz, aí no final das contas você não pode contratar o professor. Por quê? Certo. Porque ele fez o projeto. Aí agora está liberado para ser contratado. Certo, certo. A gente só tem agora três minutos e tem uma pergunta da Carla Marçal, que eu gostaria de colocar ainda. Não sei se o professor ficou muito agoniado aí querendo falar algo sobre licitação. Podemos seguir, professor? Então, a Carla pergunta, o que é mais interessante para o Brasil? Criar vários polos de tecnologia ou centrar esforços e investimentos em um único centro e torná-lo potência mundial? Olha, a gente já tem vários polos. Só que a gente, eu, lá no César, com o meu colega Eduardo Peixoto, já criou um modelo que diz o seguinte, você tem recursos, são pessoas, mas essas pessoas têm capacidades de fazer coisas diferentes. Essas capacidades podem se transformar em soluções de problemas. Até aqui a gente tem muita gente, mas a última etapa é fazer negócio. Então, pessoas que entendam de fazer negócio com inovação, ciência e tecnologia, são poucas. Então, Carla, é possível a gente fazer nos dois sistemas, tanto com poucos quanto com muitos, mas a gente precisa saber o que fazer. Então, aí eu volto à tônica aqui. Se a gente não tiver uma visão para o país, uma estratégia econômica que associe ciência, tecnologia e inovação ao desenvolvimento, o marco fica no abstrato. Professor, 15 segundos para as suas considerações finais. Bem, eu acho que é muito bom esse tipo de discussão, acho que você deveria continuar, envolver as universidades, envolver as empresas. Talvez seja muito bom, aqui nós somos três universitários, seria muito bom que tivesse alguém da empresa hoje aqui. Então, você pode fazer um debate desse, um próximo debate, chamando a empresa, chamando alguns professores universitários para ver o debate, quando a clínica vai. Porque eu defendo, a universidade tem que mudar, a empresa também tem que mudar e muito, porque senão não vai dar certo. Eu vou pegar, já que o professor falou, então eu vou convidar todo mundo para o dia 22, vai ter um grande debate o dia todo sobre as implicações do marco legal de ciência e tecnologia, vai ser do SEBRAE. Vão ter especialistas, vai ter gente que entende de universidade, vai ter gente de empresa. O Instituto Moura Mororó vai estar lá, o pessoal da CGTI vai estar lá. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, as empresas que não mudarem vão morrer. Então, é fundamental que elas façam inovação, de outra forma vão morrer. E é por isso que a gente está criando as empresas baseadas em inovação, em tecnologia, porque o mundo vai depender disso, e já está dependendo. Felizmente, a universidade não vai morrer. Uma propaganda é exatamente sobre a empresa no século XXI, ou seja, como é que a tecnologia de informação, ela ajuda a empresa a sobreviver nesse mundo tão competitivo, baseado em tecnologia de informação e comunicação, e inovação é o carro-chefe. Está lançado já? Está lançado nos Estados Unidos, e você pode comprar aqui na Livraria Cultura. Ok. Então, muito obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Uma boa noite e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto